e aí galera beleza pra vocês é mais um react e aí galera beleza pra vocês é mais um react esse react é um rap que saiu recente aí no canal do Yuri Black que é o rap do mestre para o aluno 7 agora que é envolvendo o anime Boku no Hero ok que é do All Might né que é o mestre o aluno que é o Midoriya beleza então do mestre para o aluno 7 do anime Boku no Hero beleza então vamos lá vamos reagir esse rap então o justo do vídeo é rap anime 51 de mestre para o aluno 7 All Might e Midoriya Beat Sidney Scassio Beat Produt... Props... Ya... Yash... Yakashi... acho que assim não sei falar mano esse nome aí Põe aí não sei falar mano antes de começar o vídeo segura aí só um pouquinho eu tenho uma notícia pra dar pra vocês se você é um cara que tá afim de aprender a desenhar mas você não tem ela pra disposição você não manja dos bagulhos e tal mas você quer chegar lá se ligar só no bagulho se até o Midoriya que queria ser herói não tinha nada pra ser conseguido com ajuda e motivação o que que você não vai conseguir virar um desenhista mas o Rodrigo desenha pra caramba espera até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês como vocês vão conseguir fazer isso é uma dica muito errada espera nesse bagulho já dá aquele like monstrão compartilha esse vídeo pra geral Wesley passa esse vídeo e vambora pro rap nós por nós é mais ou menos assim vamos ver vamos ver Doriya Doriya é mais ou menos assim situação mais que complicada o herói pode superá-la mas vencer a dor não significa que ela acaba no fogo a força de um homem afojado que machuca o torna forte mas o dia a força acaba eu dou risada do medo faço disso essência mas isso não quer dizer que do medo eu causei ausência você entende o que eu quero te dizer Midoriya é dor inevitável mas com ela aprende a conviver você sorriu mas o sofrimento ainda tá lá sobressaiu mas a insegurança também tá lá tu foi curado mas a cicatriz faz dela se lembrar seja feliz mas a tristeza ainda vai te acompanhar número um considerado símbolo da paz pra chegar a isso passei por guerra demais tenho muita coisa pra te ensinar e de mestre pra aluno não tenho muito a falar você sorriu mas o sofrimento tá lá sobressaiu e a insegurança também tá lá mas a cicatriz faz dela se lembrar seja feliz mas a tristeza vai te acompanhar mesmo a vida que deixou o medo não me superou ele tentou não me tentou mas foi o meu sorriso que o derrubou quando eu te salvei pensei que nunca mais te veria você não soltou a minha perna até conseguir o que queria já vi você correndo de cara pro perigo sem medo do que poderia acontecer contigo eu digo aquilo que me fez enxergar ver o seu valor foi assim que decidi você vai ser meu sucessor aprende ninguém é insubstituível em muitos casos o tempo é inimigo de elevado nível tocou problemas de saúde mas não me lamento deixe a minha história pra contar em outro momento mesmo sem pré-disposição alguém você queria ser isso te fez como um espelho e eu me vi em você uma parte do meu poder eu dei pra você começar essa é a primeira lição aprenda a compartilhar se o mundo te dizer que você é derrotado mostre pro mundo que o mundo está vergado mas o sofrimento tá lá sobressaiu e a insegurança também tá lá mas a cicatriz faz dela se lembrar seja feliz mas a tristeza vai te acompanhar mesmo assim aqui estou o medo não me superou ele tentou, não aguentou foi o meu sorriso que o derrubou mesmo assim aqui estou o medo não me superou ele tentou, não aguentou mas foi o meu sorriso que o derrubou ficou da hora, mano esse refrão ficou bom olha a Mayara no início do vídeo vou te mostrar como você faz pra poder aprender a desenhar começou parece difícil algo fora do normal mas não desiste, insiste tem muita técnica legal uau você é como Midoriya nasceu sem talento é só você se dedicar que aprende em pouco tempo ficou curioso como você faz pra aprender a Mayara Rodrigues vai mostrar como fazer professora de desenho então se anime vai desenhar de tudo principalmente anime ela preparou um link pra vocês fãs do canal é só clicar ele tá aqui na descrição pra geral é, essa desenha bem pra caramba Mayara Rodrigues beleza vou colocar até no desenho dela pra você vai desenhar Mayara Rodrigues vai montar em anime aprende em técnica legal então galera vamos lá então esse rap aí do Yuri Black do Mestre para Alunos 7 que foi do All Might e o Midoriya ficou muito bacana mesmo eu curti bastante principalmente a letra na parte do refrão eu achei muito da hora essa letra que ele fez e o flow dele a forma que ele cantou o refrão ficou muito legal achei bem diferente e ficou bacana pela forma que a voz dele aquela voz meio roca então ficou muito legal eu curti bastante ele mandou bem como sempre nesses raps que ele faz de Mestre para o aluno então é isso galera eu espero que vocês tenham curtido a minha reação se você é curtido deixa seu like se você não for inscrito no canal se inscreva aqui embaixo e ative o sininho pra receber notificações dos próximos reacts se você não segue nas redes sociais siga aí na fanpage do canal do facebook e também no twitter porque lá eu sempre notifico quando sai vídeo novo quando tem aviso quando tem live eu sempre notifico lá nas redes sociais então é isso espero que vocês tenham curtido a minha reação valeu falou e até o próximo react fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí